Após ver Bruna Marquezine com outro, Neymar toma decisão se assim como eu você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender todos os detalhes. Meus amores, como sabemos, Neymar tem bastante tatuagens pelo corpo. Um em especial ele fez com cinco parças para simbolizar a amizade entre eles. Cada um desenhou no braço uma peça de um quebra-cabeça que juntas formam aí a palavra amigos. O jogador e os parças brasileiros, amigos de Ney, desde a época em que ele morava em Santos, no litoral paulista, fizeram aí pessoal o desenho em Barcelona em 2017, antes de Neymar se mudar para Paris. Neymar e seus cinco fiéis escudeiros, Jota Mancio, Cris Guedes, Gil Cebola, Gustavo Almeida e Guilherme Pita, exibiram aí as tatuas durante o Riveillon na casa do jogador. Gente, o que vocês acharam aí dessa tatuagem que o Neymar fez com os seus cinco parças? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, meus amores, o que está dando o que falar é que surgiram aí alguns comentários de que após ver Bruna Marquezine com outro, Neymar teria tomado aí uma decisão. Até o momento isso não foi confirmado, né? Neymar e Bruna Marquezine não comentaram nada a respeito desse assunto. Mas e aí, pessoal, vocês acham, né, que realmente o Neymar tomou mesmo essa suposta decisão após ver a Bruna Marquezine com outro? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações que a qualquer momento voltamos com mais novidades.